Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Há uma mudança importantíssima, uma oportunidade extraordinária para as classes populares. Superar o moralismo dominante das classes médias e da burguesia e instituir o protesto popular com uma agenda, que é a agenda das classes subalternas. Agenda para superar sua miséria, sua exploração, seu abandono, para sair do abismo social em que elas se encontram. E retomar a coisa mais importante do terreno da política, que é o protagonismo popular dos sindicatos, organizações de moradores, organizações populares, contra a classe dominante. Instituir de novo no Brasil um sentido de classe, de uma classe em si, para si, que possa apimentar a política, porque até agora os interesses da burguesia reinaram de maneira dominante. A delação de um capitalista que foi até o momento orgulho da indústria nacional, de uma indústria, claro, situada na divisão internacional do trabalho, no andar mais baixo, apresenta provas de algo que nós já tínhamos dito aqui muitas vezes. Michel Temer é um corrupto e lidera um governo corrupto, que não obstante era um governo extraordinariamente importante para as classes dominantes. Por quê? Porque principalmente sua baixa popularidade, 4%, e agora literalmente zero, era absolutamente funcional para aprovar as chamadas reformas, que na prática era a supressão da seguridade social, a supressão das leis trabalhistas e a perpetuação da austeridade fiscal contra o povo, essa guerra de classes que ele moveu. Na medida em que ele foi naturalmente delatado de maneira clara, e junto com ele o presidente nacional do PSDB, que disputou com a presidente Dilma as últimas eleições, e era uma espécie de reserva moral da social democracia, quando isso cai mostra que o sistema político está podre. Não é um problema do Partido dos Trabalhadores, ainda que seja um problema para o PT. Não é um problema do Partido Popular, ainda que seja um problema para o PP. não é um problema do PMDB, ainda que seja um problema para o PMDB. Não é um problema do PSDB, ainda que seja um problema para o PSDB. Está claro? O sistema petucano naufraga. Acaba. Colapsa. Nesse sentido, o Temer, que era uma figura que existia unicamente, junto com aquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional, destinado a suprimir os direitos. Mas agora ele está inabilitado. E 370 deputados e senadores estão delatados, indiciados ou acusados. Não podem decidir questões estruturais. Hoje mesmo, o relator da dita reforma previdenciária já declarou em nota oficial que não é capaz de tocar a Previdência, que não há condições institucionais, quer dizer, parlamentares, para aprovar isso. A casa caiu. Mas qual casa caiu? A do Temer? Não! Caiu o sistema político petucano. Esse sistema naufragou. Por isso que, nesse contexto, quando os partidos não têm mais nenhuma autoridade, embora o PSDB ainda permaneça fiel a Temer, uma parte substancial fica no governo, quando isso já não é mais possível, o partido dominante é a Rede Globo. Então a Rede Globo dirige a consciência burguesa possível nessas condições e organiza o rentismo. Quem a financia? Ora, quem a financia é a JBS, é o Friboi, as montadoras e os banqueiros, que é quem, antes dos jornais, financiam a existência da Rede Globo, ela mesma é uma empresa endividada. Então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que essa modalidade rentística do capitalismo esgotou todas as suas possibilidades e precisa de um golpe muito mais duro. Como virá? Não sei, porque agora, aquelas manifestações de junho, das jornadas de junho, a sair das ruas das classes médias em defesa de Moro e daquela concepção pequeno-burguesa de justiça e de moral, elas se enfrentaram com o fato de que seus aliados fundamentais, o PSDB e parte do PMDB, o governo Temer, que era elogiado pelos liberais, também caiu em desgraça. Essa gente foi para a rua e não poderá mais voltar para os seus lares. Agora tem uma disputa de rua. Eis aí a questão fundamental. De um lado, as classes populares, retomando a iniciativa das ruas, da qual não pode mais se afastar e cuja função está destinada a algo decisivo, criar um novo radicalismo político no Brasil, que vai ser disputado pela Rede Globo, pelos liberais, passo a passo na rua. Então agora vem uma disputa extraordinária. Por isso que eu sempre digo que a correlação de forças, aparentemente adversa, é pela primeira vez favorável a nós, desde o processo de democratização, para fundar um novo radicalismo político sem as ilusões de conciliação, sem as ilusões de possibilidades de vida digna dentro do capitalismo. É isso que está em jogo em última instância. E não importa se nós vamos ter eleição direta, constituinte, porque a função desse novo radicalismo político não é dar legitimidade ao atual sistema político. E nem criar um sistema político imediatamente nas condições burguesas. É precisamente deixá-lo que ele se apodreça à luz dos olhos do cidadão comum, que está observando isso estar recido. E não pode ser colocado como alternativa a falsas ilusões. Uma eleição direta não restitui legitimidade ao sistema político, porque será realizada dentro dessas regras. Tampouco a ideia de uma constituinte nessa hora é uma ideia alternativa, será útil para a classe dominante, não tenha dúvidas. Vai ser dentro do sistema de leis atuais, dentro dos monopólios, dos meios de comunicação. Isso é um... Exceto se a esquerda tem como horizonte utópico possível dobrar a bancada de deputados federais e senadores. Mas isso não vai resolver o problema, porque em seguida, uma vez passado o temporal, nós seremos mais peça de estabilidade do que uma alternativa crítica dentro do sistema. É o momento valioso. É o momento mais valioso da crise política brasileira desde 1994. E é a crise terminal do plano real. Em longa duração é isso que está em jogo. O grande problema é o seguinte. Temer diz, fico. Por quê? Porque agora ele não é mais o representante das reformas, porque as reformas são inviáveis. Então ele é mais um obstáculo. Mas ele precisa salvar sua própria pele. Por isso ele se aferra ao cargo. A Globo agora diz, você não serve mais. E a burguesia está dizendo, junto com a Globo, os banqueiros, os latifundiários, você não serve mais, você tem que ir. Mas ele diz, bom, eu preciso me salvar. Até o capitalista da JBS se salvou, por que eu não vou me salvar? Cada um vai jogar agora, não com sentido de sobrevivência de classe, mas com sentido de sobrevivência individual. A Globo vai continuar jogando como o principal partido político no país, na desmoralização de todos, vai continuar jogando na ideia de que é preciso manter a ordem e a institucionalidade. É claro que vai jogar nessa direção. E pode ter, no limite, aceitar eleições diretas. Nós temos que lutar pelo fim do governo Temer, a derrubada do Temer, e atuar diante da reação do paciente, tomando pulso todos os dias. Nós não podemos, no afã de buscar uma saída democrática, validar a dominação de classe de novo. Esse é o ponto. Alguns acham que isso é um esquerdismo. Não é. É um realismo. Nós temos que exibir para o cidadão comum, aquele que estava reduzido à questão de eleitor, agora participado de um ativismo político, que, sob uma condução crítica, pode se transformar num protagonismo político inédito no país. Então, nesse é um momento, não de propor uma saída para o sistema, mas de terminar de apodrecer o sistema até o fundo e até o fim, para mostrar que as classes dominantes não podem conduzir o país em condições normais, e menos ainda num período de crise, como nós estamos vivendo, com uma alta taxa de desemprego, com um grau de exploração brutal, com a violência policial contra a população, a classe trabalhadora, os negros, as populações marginalizadas, etc., sem nenhuma esperança futura. Então, a hora, a hora nossa, não é só de pequenas reformas, é algo muito mais relevante, muito mais importante, a luta imediata conecta com o programa, que é o programa da Revolução Brasileira. Raras são as conjunturas que isso ocorre. Nós temos discutido, durante muito tempo, nos últimos sete, oito anos, essa possibilidade, e mostrando como ela era inviável, e como agora ela se tornou mais do que viável, ela se tornou necessária. Há uma emergência do protesto popular, esse protesto popular, que eu vejo como muito positivo, decisivo, nossa única esperança, não pode mais diminuir a sua intensidade, não pode mais sair das ruas. E a permanência de Temer é muito importante nesse momento, para a emergência desse protesto, porque ele tende a crescer. A empáfia é tão grande, a soberba é tão grande, a desfaçatez é tão grande, que essa indignação moral, que em geral é a arma dos babacas, torna-se um combustível muito importante nessa conjuntura. A burguesia mostra que não tem escrúpulo algum, ela elegeu Temer, foi ela que elegeu Temer, o PSDB elegeu Temer, o PMDB e a base aliada, parte dela, elegeu Temer, eles não têm limites, e não terão limites em tirá-lo também, e não terão limites em buscar uma alternativa. A reunião do dia oito, a portas fechadas, em que participaram o presidente Dago, o presidente do IED, a proprietária da Magazine Luiza, o presidente do Itaú, e, pasmem, o diretor-geral da Rede Globo de televisão, mostra claramente com a ministra Carmen Lúcia, que eles estão buscando uma alternativa nessa conjuntura. É claro que eles já sabiam da delação da JBS, que não foi feito com o Juizé Comoro, foi feito na Procuradoria-Geral da República, ato muito importante que nós temos que analisar, por quê? Porque é claro que esse pessoal da JBS, certamente estava observando com razão, que o Juiz Moro ia operar politicamente como ele tem operado, e provavelmente não atuaria contra a Écio, e talvez não atuaria contra o próprio Temer. Mas a Procuradoria-Geral da República, foi o espaço em que encontrou ressonância, e escancarou uma crise que não tem saída no curto prazo. Então, o protesto popular tem que ser agora resumido a uma coisa, fora Temer. E no limite, nós nos aproximamos, ainda que tenha aqui sempre uma esquerda que pratica um bom mocismo, da situação da Argentina em 2001, quando as massas diziam que se vai em todos, e o sentimento generalizado é esse. Não temos condições políticas e organizativas para impor o que se vai em todos, mas vejam que eles estão indo gradualmente, de acordo com o pulsar dos interesses burgueses. Esse interesse burgueso ainda que conduz à crise, e ainda que conduz uma saída para a crise, mas agora tem o protagonismo popular. Nós estamos nas ruas novamente, e estamos na rua não só contra o roubo e a corrupção, que era aquela presença verde e amarela que destituiu Dilma. Agora tem o vermelho. O que é o vermelho? A luta dos trabalhadores contra a supressão da Seguridade Social, contra a reforma trabalhista, contra a PEC dos gastos 5.5, que consagra a República Rentista e eterniza a austeridade fiscal contra nós. Esse é o ponto. O jogo das classes dominantes é sair de Temer, buscar uma saída constitucional, qual seja, pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral de tirá-lo, a impugnação da chapa Dilma e Temer, por uma saída que venha do parlamento, imagine uma saída do parlamento. A massa não acredita no parlamento. Como é que vai parir ali, nem que o parlamento eleja a Madre Tereza de Calcutá. Se o parlamento eleger a Madre Tereza de Calcutá, arruina a vida dela, arruina a biografia da quase santa. Veja que situação extraordinariamente importante para nós. Mas a burguesia vai tentar uma saída para garantir, no limite, que muito brevemente a pauta liberal da supressão da Seguridade Social, da legislação trabalhista, de devolver o Brasil para o Pé 30, não se desatualize. Eles não desistiram. Eles sofreram um grave revés, um grave golpe, involuntário, pela política acidentada, pelo inesperado na política. Mas isso aconteceu, e agora é uma oportunidade extraordinária para nós. Mas eles não desistiram da sua pauta, porque essa pauta de supressão radical dos direitos é uma exigência da República Rentista na qual nós estamos metidos. Eu queria mostrar o que é isso, para aquele que me escuta. O problema é que, desde 2004, começou aquilo que a consciência ingênua chama desindustrialização do Brasil. Nas cadeias de valor, nós estamos liquidando. O capitalismo, aquele industrial, o orgulho dos anos 80, do segundo PND, naufragou para sempre. No seu lugar nasceu uma República Rentista, cuja expressão maior é a dívida pública. Mas não só isso, todas as formas fictícias de valorização do capital, que envolve o capital agrário, o capital comercial, o capital industrial, nacional e estrangeiro, sobretudo os bancos, as corretoras. Essa gente domina a República Rentista. Essa República Rentista terá vida longa na medida em que tirar os direitos dos trabalhadores é uma encruzilhada histórica da política brasileira. Esse é o ponto essencial. Sem isso não tem alternativa. Por isso que a agenda liberal não vai embora. E por isso que os liberais são a consciência extraordinária dessa República Rentista. Porque é uma espécie de nova religião. É um fundamentalismo terrível, destituído de origens populares, de legitimidade na comunidade. É um liberalismo doutrinário que promete um futuro que não existe em nenhuma parte desse planeta, nem mesmo nos países centrais, nem nunca existiu. É uma tentativa de reforma dos espíritos aqui entre nós para fundar a religião de todas as religiões que seria esse liberalismo hipotético, a histórico, utópico no sentido reacionário, uma antopia reacionária. É isso que está em jogo. Agora, o combate das ruas é essencial. Por isso os sindicatos têm uma oportunidade de renovação, os partidos de esquerda têm uma oportunidade de renovação, e os intelectuais, os homens de bem, os homens com propósito de bondade, têm agora uma possibilidade de atuar em consequência e fortalecer esse protagonismo popular.